Olha, mudando de assunto, foi encontrado morto na madrugada de hoje o taxista Alan Tietz, de Jaraguá do Sul, que estava desaparecido desde a quarta-feira passada. Ele saiu de Jaraguá para fazer uma corrida até Curitiba, no Paraná, e não foi mais visto. Era neste ponto de táxi em Jaraguá do Sul que Alan trabalhava junto do pai. Companheiros de profissão colocaram cartazes, fotos, faixas pretas e flores para homenagear o taxista morto. Uma carreata também foi organizada. Os amigos de Alan estão revoltados e ainda sem entender o que aconteceu. A gente fica cinco dias procurando alguém com a esperança de encontrar vivo. E aí tu chega lá e encontra da forma que a gente encontrou. Pra mim, um cara que faz isso é um psicopata. E aí a gente encontra daquela forma lá, a gente fica já abalado com tudo, né? Hoje passa alguém do meu lado, já não sei mais quem é quem. Segundo a polícia civil, um dos suspeitos mandou mensagem para uma testemunha confessando que tinha matado o taxista. A PM realizou buscas com o auxílio de outros motoristas. Alan foi encontrado morto por volta de uma hora da madrugada de hoje em um matagal. O corpo estava coberto por folhas e tinha sinais de facadas. Mas familiares estão em choque. Isso tudo gera uma revolta, né? Porque um guri 100%, ele não tem palavra para dizer, porque é um guri super educado, trabalhador, sempre buscando as coisas dele. E vir uma pessoa aproveitar dessa bondade dele e fazer o que fez, isso não tem explicação. Na sexta-feira, a polícia civil identificou e pediu a prisão preventiva de dois suspeitos, um de 18 anos e outro de 20. Eles teriam solicitado a corrida de Jaraguá do Sul até Curitiba, no Paraná. O carro do taxista foi encontrado em Curitiba na quinta-feira. O veículo estava com manchas de sangue nos bancos do motorista e traseiro, sem as quatro rodas, a bateria, o rádio e com o capô e as portas abertas. Segundo a polícia civil, os suspeitos já têm passagens pela polícia. Familiares de Allan esperam por justiça. A gente espera por isso, né? A gente espera por isso porque é o que resta para nós, né? Pelo menos alguém pagar pelo que fez, né?